Fala pessoal, estamos de volta aqui. O dia já amanheceu, já percorremos bastante trecho. Estamos na BR-116. Já passamos várias cidades aí, como uma das principais, Jequié e Manuel Vitório. Estamos indo aqui, sentindo a vitória da conquista. Falta aproximadamente 100 quilômetros, mais ou menos. Para chegar em vitória da conquista. E estamos aqui na BR-116, uma das rodovias mais perigosas do Brasil. E por que não ser a mais perigosa, né? Tem também a 251 também, mas a BR-116 se destaca. Devido a quantidade de caminhões e ultrapassagens proibidas que é feita na rodovia, né? Se torna aí uma rodovia muito perigosa. Como você pode ver aí na placa, curva em S. Acentuada. A frente. Curva em S. Então é uma rodovia que tem bastante curva. A gente tem que ter bastante atenção. É ultrapassar só com a certeza, né? Boa visibilidade. Na dúvida, não fazer ultrapassagem, né? Porque o fluxo é intenso. É uma ultrapassagem errada. Se não tiver muito tempo, assim... Não tiver tempo pra fazer uma retomada, né? Você pode... Pode causar um acidente aí. Então paciência sempre, né? Já fiz várias ultrapassagens aí. Não tava... Não tava filmando, né? Mas... Uma delas aí... Eu fui ultrapassar um caminhão aí. O caminhão era grande demais. E eu tive que... Reduzir a velocidade. E fazer uma retomada, né? Porque não ia dar pra ultrapassar. Então... As ultrapassagens nessa rodovia... Em todas, né? Mas principalmente nessa tem que ter bastante cuidado. Bastante atenção aí por ser uma... Uma rodovia de trânsito. De caminhões, né? Os caminhões são necessários, né? Se são os caminhões a gente não consegue... É... Sobreviver aí por muito tempo, né? Então pra... Pra gente... Tornar um trânsito mais seguro... Devemos dirigir sempre com atenção, com cuidado. Sem pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então... Dirigir com cuidado. E é isso aí. Vamos em frente. Esse é o primeiro dia de viagem... É... Da Bahia pra São Paulo. Fizemos vários vídeos aí, né? Fizemos vídeos do Piauí. É... De São Paulo pro Piauí, né? Fizemos em dois dias. Fizemos aí os vídeos do primeiro e segundo dia. Pra os amigos que não assistiram aí... É... Eu peço a vocês que procurem aí no canal. Nossos vídeos são divididos aí por episódios. Né? Cada episódio um vídeo novo. Então se você... Não assistiu os vídeos... É... Do primeiro e segundo dia da viagem... De São Paulo pro Piauí... Está aí no canal. Também deixei os cortes da viagem aí. Vídeos de 10, 15 minutos... 18 minutos... Pra aqueles amigos que não tem muito tempo, né? De assistir o vídeo inteiro, né? Também acompanhar aí... Cada episódio, cada corte aí... Cada trecho de cada viagem. Então eu queria passar pra vocês esse recado aí... Que muitos vão perguntar... É... Que eu... Porque eu coloquei o vídeo inteiro, né? De mais... É... Mais de uma hora aí de... De vídeo. Depois coloquei... É... Os mesmos vídeos, só que por partes, né? Vídeos de 15 minutos, como já falei aí... De 10 minutos. É pra esses amigos que... Não tem tempo de assistir o vídeo inteiro, né? Mas que gostam de acompanhar... O canal aí... Nosso canal de viagens... Viagens, turismos e entretenimento. Então... Está aí... Esse é o aviso que eu queria deixar pra vocês. Fizemos também vídeo aí... Do estado do Piauí, né? Os nossos passeios aí... Alguns passeios que a gente fizemos aí... Alguns pontos que filmamos... Está aí no canal também. Fizemos um vídeo... Né? De... Do Piauí pra Bahia também, né? Passando pelo Pernambuco... BR-407... As rodovias do Piauí... A IBR-230... Né? E está tudo registrado aí no canal. Assim como os demais vídeos... A gente fez um vídeo aí... É... De 30 minutos... Né? Claro que não dá pra filmar a viagem inteira... Porque é muito longa... Não tem... Não temos condição de filmar a viagem inteira. Mas os principais pontos aí... Os pontos que foi possível registrar aí... A gente registrou aí também... Do Piauí pra Bahia... Com um vídeo de 30 minutos... E dois vídeos aí... De 15 minutos... Para os amigos que não tem tempo de assistir... O vídeo inteiro. E agora estamos fazendo os vídeos aqui... É... Vindo da Bahia pro Piauí... Iremos fazer em dois dias de viagem aí... Né? No primeiro dia aí... Vamos tentar chegar lá em JK... Que é... Em trocamento da... BR-135... Com a 040... Né? Já chegando aí... Já em Minas Gerais... Chegando não... Já em Minas Gerais, né? Sempre quando a gente vai... A gente... Dorme na pousada em Montes Claros... Dessa vez vamos tentar ir... Ir mais um pouco pra... Pra frente, né? Devido as obras de duplicação aí... Da BR-135... Devido a... A BR-135 ter vários pontos duplicados... Né? Que antes era assim... Pista de... É... Rodovia de pista simples, né? Uma vai e outra volta... Então... É... Como duplicou... Eu creio que a gente dá pra... Seguir mais pra frente, né? É... Esticar mais um pouco aí... Se a gente esticar... A gente não vai fazer nem dois dias... Vai ser um dia e meio... E vou estar registrando aí... Pra vocês aí... O primeiro e o segundo dia... Que você tá postando aí no canal... Beleza? Se você está gostando desse vídeo... Peço a você que deixa o like... Inscreva-se... Ativa o sininho das notificações... Pois assim que eu postar um vídeo novo... Você será notificado... Você vai assistir aí em primeira mão... Lembrando a vocês... Que o canal é atualizado diariamente... Todos os dias... Às seis horas da manhã... Tem vídeo novo aqui... Então é só vir aqui no canal... O ideal é que você se inscreva... Mas se você... É... Já é inscrito aí... E não chegar a notificação pra você... É só vir aqui no canal... E ver os episódios, né? Se você assistir o episódio anterior... Vai estar aí no histórico... Aí você vai estar sabendo aí... Qual é o... O próximo episódio... Temos aí nossas playlists... Assista nossas playlists... A aba de shorts... Vídeos curtos... E também a nossa aba comunidade... Que tem várias fotos aí de paisagens... Né? Que eu posto aí pra vocês... Beleza? Consegui... BR-116... Bahia... Onde está da Bahia... Vamos embora... Dezembro... Veio das árvores verdes... Bem arvorejado... Não está seco... Aquela... Sequidão, né? E é isso aí... Aqui é permitido ultrapassagem... Tracejado do meu lado... Agora ambos os lados... Podem fazer ultrapassagem... Vamos fazer a ultrapassagem no guilé... Ultrapassagem sempre com segurança... É isso aí... BR-116... Aqui não é pra armador não, meu filho... Aqui é pra profissional... Se você não tem experiência em pegar rodovia... Não pegue sozinho... Vá sempre com alguém... Alguém mais experiente que você... Pra te orientar... Mesmo que você vá dirigido... Vá sempre com alguém... Habilitado do lado... Primeira viagem... Se possível... Rodovia não é lugar pra brincadeira... Não é local pra apostar corrida... Nem nada... Então dirija com segurança... Não adianta você fazer... A viagem correndo demais... Com pressa demais... E Deus o livre... Acontecer alguma coisa... Então... Vá apressado... Vá morrer cedo... É isso aí... Estamos chegando aqui... Em mais uma cidadezinha aqui... Porções da Bahia... Logo mais chegaremos... No estado de Minas Gerais... Você que é de Porções... G que é... Você que é da Bahia... Ou vai viajar pra Bahia aí... Deixa nos comentários aí... Pra que região você vai fazer a viagem... Queria agradecer a todos os amigos aí... Que estão comentando... Muitos amigos aí... Parabenizando pelo vídeo... E desde já... Eu quero agradecer a todos aí... Pelo carinho... Pelo comentário aí... Você que falou que vai fazer a viagem pro Pernambuco... Boa viagem... Você que vai... Comentou aí... Falando que vai pro Piauí... Boa viagem também... Aos amigos que vão pro estado da Bahia... Vão em paz... Que Deus leve em paz... E tragam em paz... Né... Que vocês façam a viagem tranquila... Né... Vá com cuidado... Né... Você que vai pro Piauí aí... É... Pega aí a Anianguera... Né... Aí você... Pega 0,50... 0,20... Até o Piauí... Você que vai pro Pernambuco... Pega a BR-407 aí... Olha pessoal... Paramos aqui ó... Pra pegar o milho assado... Olha aqui também ó... Um burro... Poções aqui ó... Quem quer milho assado aí... É isso aí pessoal... Milhozinho aqui assado ó... Pegamos aqui em poções... Na Bahia... É isso aí... Vamos seguindo viagem aí... Comendo milhozinho aqui... Vou fazer uma pausa aqui... Pra comer aqui... E logo logo aí eu volto com mais... Mais trechos aí da viagem... Vou... Vou emendar aí... É... Os vídeos dos trechos que eu for fazer aí... Também vou deixar trecho a trecho aí... Pra você que... Não tem tempo de assistir o vídeo completo aí... Beleza? Queria agradecer a todos que assistiu até aqui... Se você gostou... Deixe o like... Inscreva-se... Compartilha com seus amigos... Porque assim... Outros amigos conhecerão o canal... E se juntarão conosco... E assim vou estar sempre motivado... A trazer novos vídeos pra vocês... Olha onde o pessoal atravessa... No meio da rua... Correndo... É isso aí pessoal... Logo mais eu volto aí com o vídeo... Beleza? Fala pessoal... Estamos de volta... Mais um trecho aqui da BR... 116... Já passamos várias cidades aí... Acabamos de passar em Cândido Sales... Passamos antes... Em Vitória da Conquista... Em Vitória da Conquista... E... Cândido Sales... E outros também... Em Cruzilhada... Outras... Outras cidades aí... Municípios... Né? A gente não consegue registrar... Toda a viagem... Porque... Se torna muito cansativo... Além do... Além do... Do volante aqui... Né? Do cansaço da viagem... Também... As filmagens... Né? E também na 116... É... Fica... Muito parado aqui... Ó... Já parou aqui... Devido ao tráfego... De carretas... Se você assistiu esse vídeo aí... Tá assistindo o vídeo completo... Esse vídeo aí... Já está com mais ou menos aí... De 12 a 13 a 14 minutos... Se você está... Assistindo aí... Pelos cortes... Da viagem aí... Do vídeo da viagem... Seja bem-vindo aí... Caso não seja inscrito no canal... Inscreva-se... E ative o sininho das notificações... Beleza? Estamos aqui na 116... Vamos pegar a 251 ali na frente... Dá falta alguns... Alguns trechos aí... Até a chegada... A Divisa Alegre... Logo depois vamos... Pegar a rodovia 251 à direita... Uma das mais temidas aí também... Além da 116... Que é a mais perigosa do Brasil... Tem também a 251 aí... Que é... Tem bastante fluxo de caminhões aí... Também... E vamos estar registrando aí... Cada trecho aí... Para vocês... Beleza? O pessoal aqui... Força a ultrapassagem... Quer ultrapassar... Onde não... Onde não pode... Né? Aí é complicado... Aqui pode ultrapassar... Porém... Eles querem fazer dupla... Tripla ultrapassagem... Um quer ultrapassar o outro aí... Aí fica muito perigoso a viagem... Então lembrando a você... De fazer sempre a viagem... Você que vai viajar agora... No final de ano... Já está retornando aí... Como eu né... Estou retornando já... Passar o ano novo em São Paulo... É... Você tenha cuidado aí... Principalmente esse fim de ano... Muita gente... É bebendo aí... Pegando... Rodovia aí... Dirigindo... Né? Não é bom... Olha lá... A carreta lá... Não conseguiu fazer ultrapassagem... Já teve que voltar... Complicado... E a pista aqui é dupla contínua... Né? A faixa... Dupla contínua... Não podia ultrapassar... Não é? Mas é isso aí... Isso é um caso que a gente vem registrando aí... Durante todo o percurso aí de... Da Bahia... Já estamos no estado da Bahia... Mas... Da região de Presidente de Sancredo Neves... Até aqui... O que a gente já viu aqui... De imprudência... De... De cada coisa aqui... Acontecimentos... E a gente não registrou... Né? Porque... A gente não está filmando o trecho todo... Né? A viagem inteira... Estamos filmando... Alguns trechos da... Da viagem aí... Vamos juntar para ficar um vídeo... Bem bacana aí... Mas se a gente tivesse registrado... Muita imprudência... Dupla ultrapassagem... É... Ultrapassagem forçada... É... É caminhão que joga carro para fora da estrada... É... É carro que joga caminhão para... Entra na frente do caminhão... O caminhão tem que jogar para acostamento... Para evitar batida frontal... Né? Carro furando o outro... Então... São casos aí que acontecem aí... Você que vai pegar a BR aí... Tenha bastante cuidado... A rodovia não é brincadeira... Você que dirige na cidade aí... É... Não pense que é a mesma coisa de você... Ah... Dirige na cidade aí... Já tenho bastante experiência... Não é a mesma coisa... Na cidade é uma coisa... Na rodovia é uma outra condução... Você tem que estar sempre atento... A movimentos estranhos... Movimentos estranhos é aquele... É... Você... Conduzir por si e pelos outros... Já se traz uma direção defensiva... E quando você está... Atento à movimentação... De outros motoristas... Além de você dirigir defensivamente... Né? Você está se prevenindo aí... Né? Para evitar aí... Um possível acidente... Né? Tem bastante curvas... Principalmente essa pista aqui... Ah... Não... Não exatamente da... Somente da 116... Todas as rodovias... No geral... Mas... Principalmente essas... Rodovias de pistas simples... Né? Que não são duplicadas... São as mais perigosas... Parece que são as mais tranquilas... Porém não é... Porque você não dirige sozinho na rodovia... Né? Você dirige... Com mais condutores... Muitos forçam a ultrapassagem... Né? Muitos... Muitos conduzem de forma... Perigosa... Né? Então isso torna a viagem muito... Cansativa... Né? Devido ao excesso de atenção... Que tem que ter mesmo... Né? Então é... Aquele excesso de... De... Excesso de... E... Você tem que ter excesso de... De... Como é que eu posso explicar? Excesso de precaução... Você só não pode ter excesso de autocontrole... Tipo assim... Você se achar... Você se achar que é muito bom... Né? Você... Deu um... Um ego... Um ego muito elevado... Com relação a... Confiar em si mesmo... Né? Ou seja... Você tem que conduzir por si e pelos outros... Estar sempre atentos... Estar sempre atentos às movimentações... E é isso aí... Vamos filmando aí... Isso é um recadinho aí... Espero ter passado aí... Para vocês da... Da melhor forma possível... Né? Da forma mais compreensiva possível... Né? Sem usar termos... Falas técnicas... Né? Um termo leigo... Né? Sei que... Faltam algumas palavras aí... Para encaixar aí... Mas... No geral... Vocês entenderam o que eu quis dizer... Né? Então é isso aí... Vamos curtir a nossa viagem... Tranquila... Sem... Sem gerar periculosidade... No nosso percurso... Como vocês podem ver aí... Já tem... Bastante tempo que eu estou atrás dessas carretas aí... Aí você acha que só tem uma carreta... Mas na verdade você não consegue ver a frente... Tem uma carreta... Daí você acaba tendo que forçar... Uma dupla passagem... Então é isso aí... Tem que ter paciência... Esperar as carretas se distanciar uma da outra... Os carros que estiverem mais apressados... Vão primeiro, né? É isso aí... Vamos seguindo aí... É isso aí pessoal... Estamos aqui de volta... Mais um... Um trechinho aqui... Na BR116... É... É... 116... Acabamos de sair do estado de... Da Bahia... E agora estamos em Minas Gerais... Ainda na 116 aqui... Paramos agora para abastecer... Colocamos aí um... Bombustível para continuar a nossa viagem... Já estamos próximo da Rodovia 251... É isso aí... É isso aí... O asfalto aqui de Minas Gerais... É conhecido, né? Olha aí... Bem conhecido... Saiu do estado da Bahia... Entrou em Minas Gerais... É de fato... Não precisa nem a placa de nível... É de estado, né? O asfalto de Minas Gerais é péssimo... Mas de um modo geral... A nossa viagem está sendo muito bacana... Estamos... Viajando aqui com segurança... Velocidade segura... Sem pressa... O horário que chegar na pousada chegou... O importante é chegar com segurança... Pousada aqui é o que não falta, né? De... Estar aqui para lá... É o que não... Não falta, né? Olha aí, ó... Posto faz uns 6 quilômetros... Vamos ver quanto está o combustível lá... Não tem ali... Não tem o... Colocamos o etanol ali... É... Primeiro posto na entrada da divisa de estados de Minas Gerais ali... Posto BR à direita... Colocamos de 3 e... 3,85... Pois é... 3,85... Vamos ver quanto está ali mais para frente ali... No fazão... Eu ia deixar para abastecer no fazão... Mas eu estava em dúvida... Se era... Se era ainda na 116... Ou se era na 251... Aí eu resolvi abastecer lá atrás mesmo... Porque... Vai que era na 251... Aí o combustível já estava quase próximo da reserva, né? Não gosto de... Andar na reserva não... Porque... Já passei um gelo danado, já... Achando que dava... Para chegar na cidade... Acabou que eu achei que a cidade era mais longe... Acabei me desesperando... Abastecendo num posto sem bandeira, né? Abastecendo num posto sem bandeira... Logo... Logo... Poucos quilômetros a frente... Já tinha um posto bandeirado, né? Então hoje eu não arrisco mais, né? Vocês que vão viajar aí... Não... Não criticando... O comércio de ninguém... Mas procure abastecer sempre... Abastecer sempre em posto com bandeira... Né? Não vou falar o nome das bandeiras... Porque eu não vou fazer propaganda... Não estou ganhando nada com isso, né? E aqui estamos na... Divisa Alegre com águas vermelhas... Divisa aqui de municípios... Né? Mas enfim... Voltando ao assunto da... Do posto bandeirado... Né? Vocês procuram abastecer o posto de bandeira... Por quê? Porque os postos são obrigados a pegar o combustível dessas bandeiras... Indicado por essas bandeiras... Então... Se tiver alguma adulteração... O combustível é fiscalizado, né? Se tiver alguma adulteração... É... Por pouco tempo... Logo logo descobre, né? Se você pegar um posto que não tem bandeira... Tem fiscalização também... Porém... É... Não é tão rígida, né? O órgão que... O órgão que fiscaliza aí os combustíveis... Não tem a quantidade suficiente para... Fazer vistoria em todos os postos... Então a própria bandeira ele fiscaliza os postos, né? E mesmo assim ainda corre o risco da pessoa... Colocar a bandeira... Né? Retirar a bandeira e não te retirar a fachada, né? Como é na beira da estrada também, né? Enfim... Mas... No geral mesmo... Procure abastecer sempre o posto com bandeira aí, beleza? É uma dica que eu dou aí... E aí... Caso você quiser colocar... Em posto com bandeira aí fica a seu critério, né? Só por sua conta e risco, né? Mas eu digo porque eu já... Eu já tive experiências ruins, né? Não tive boa experiência abastecendo... É... Imposto sem bandeira... Daí o carro começou a falhar... Acendeu luz de injeção... Não foi nesse carro aqui... Foi... Uma... Na primeira viagem que eu vim pra Bahia, né? Com o Ford de carro... Eu tava com o Ford de carro... Na volta eu... Esqueci de abastecer... Aí acabei... Tive que colocar... Peguei um desvio mais curto aí... Acabei que esqueci de abastecer... Tive que abastecer no posto sem bandeira, né? E eu tive essa experiência ruim aí... É claro que nem todos os postos... Sem bandeira... O combustível é adulterado... Mas... A dica de segurança que eu dou é... O posto bandeirado... Estamos aqui próximo ao posto Faizão... Na BR-116... É um posto bem... Bem localizado aqui... A galera aí... Já conhece... É a galera que viaja pra Bahia... É uma parada... Um ponto de parada muito bom pra almoço... A gente não vai parar aí porque tá muito cedo, né? Tá muito cedo aí, ó... O amigo caminhoneiro aí já tá... Dando seta pra encostar aí... Tanto pra abastecer é bom... Quanto pra almoçar... E a comida é muito boa... Já almocei aí... Indico pra vocês... Posto Faizão... E o combustível aqui tá R$3,79... Apressado com micro mesmo, né? Eu... Se eu tivesse colocado no GPS... Eu teria pagado combustível mais barato, né? Mas... Já foi, né? Coloquei um pouquinho mais caro... Alguns centavos na... É... Com a quantidade de litragem... Muito grande... Faz uma diferença danada... Já ganha quase um... Quase uns dois litros de combustível... Mas enfim... É bom que... Cada viagem que a gente vai fazendo... A gente vai conhecendo o trecho aí, né? E vai se adaptando aí... Já estamos próximo da 251... A outra rodovia aí... Primeira rodovia que a gente pegou... Foi a BR-101... Eu iniciei um vídeo lá, né? À noite, né? Resolvi... Filmar só quando amanhecer... Mais um dia aí... Quando amanhecer o fogo... Ou mesmo pra fazer os vídeos aí... Já foi na BR-116... Né? Iniciamos na 101... Né? Pegamos a... 5,4,6... Aí... Pegamos agora a 116... Agora vamos pegar a 251... Beleza? Isso aí... Vai acompanhando o nosso trajeto aí... Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo... É isso aí, pessoal... Vamos seguindo aí... Vamos pegar agora que estamos no... Entroncamento aqui... Vamos pegar agora a 251... Ó... Dá 60 por hora... Vamos pegar a BR-251... Essa daqui também é temida, viu? Essa daqui também é pra caba marcha... Caba que sabe dirigir mesmo... Isso aí... Vamos... Seguir trecho aqui... Estamos agora na 251... Sentindo Salinas... 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 Montes Claros... Brasília... Distrito Federal... E Triângulo Mineiro... As placas aí... Rodovia 251... Também... Além da 116... Também uma das mais temidas aí... Lá na frente... Onde vai ter aí... As divisões de pista aí... Vou estar registrando aí... Pra vocês um pouco aí... Não vou... Resistar muita imprudência também... Porque a intenção aqui... Não é fazer vídeos... Pra ser usado aí... Pra penalizar ninguém... Nem pra criticar ninguém aí... É só um vídeo compartilhando... Nossa viagem... Nosso dia a dia aí... E é isso aí... Nada de prejudicar ninguém aí... Beleza? Vou finalizar esse trecho aqui... Na 251... E logo mais a frente ali... Vou... Quando tiver umas imagens melhor... Que eu ultrapassar esse caminhão aí... E tiver... Só a gente da rodovia aí... A gente vai... Continuar aí... Beleza? E começou a divisão de pista... Fala pessoal... Beleza com vocês... Mais um trecho aqui na rodovia 251... Primeiro dia de viagem... Da Bahia... Pra São Paulo... E vamos seguindo aí... Com o vídeo... Não sei se a imagem vai ficar... Legal aí... Vai ficar um pouco escura aí... Porque a gente tá... É... Indo em direção ao sol aí... Contra o sol... Então... A gente vai... Vai filmar mais um trecho aí... Pra vocês... Beleza? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos... Beleza? Vamos seguindo aí... E olha o tanto de pneu aí... Que tem... Na beira da estrada aí... Tudo é pneu estourada... Pneu recaperra... Reca chutada aí... A maioria usa aí... Nos caminhões... Não são todos... Mas... Uma boa parte usa... E é isso aí... Vamos... Vamos seguir viagem aí... Já percorremos... Seiscentos e sessenta e quatro quilômetros... Vem muita carreta na estrada... Vem muita carreta na estrada... Não tá dando pra... Correr muito, né? E nem é... Nem é preciso correr muito... Porque... Devagar também chega... E é isso aí... Vamos seguir daí... Vamos seguir viagem aí... Já passamos de Salina... Passamos várias cidades aí... Mas as cidades que não foi registrada aí... Já foi falada nos trechos anteriores... Se você está assistindo o vídeo completo... É... Já estamos aí com... Uma média de trinta minutos de vídeo... Mas se você estiver assistindo aí... As etapas... Porque eu vou postar o vídeo completo... E por etapas... Então... Se você não assistiu as etapas anteriores... Coloca aí no canal... Está dividido por episódio... Veja os episódios que você não assistiu... Para você acompanhar todo... O trajeto da viagem aí... Beleza? Vamos seguir aqui na BR 251... Estamos indo aqui em direção a Montes Claros... Na 251... Vamos pegar... Rodovia 135... Mais lá na frente... Em sentido Montes Claros... Pretendemos... Parar para repousar aí... Lá em JK... Entrou um cabento de... Da BR 135 com a 040... Vamos ver se a gente vai estar com pique... Para chegar até lá... A viagem é bastante cansativa... Né? Mas aí... A gente vai tentar chegar até lá... Beleza? Qualquer... Novidade aí... Eu vou informando vocês aí... O local onde a gente parou... No dia seguinte... Que a gente sair lá da pousada... Vou informar para vocês... Se o hotel é bom... O que que tinha lá... Na pousada... Beleza? Se eu recomendo... E quantos quilômetros a gente percorreu até lá... São dois dias de viagens aí... E esse é o primeiro dia de viagem... Acompanha aí... Se gostou... Deixa o like... Já deixa o like nesse vídeo... Inscreva-se no canal... Para não perder as novidades aí... Beleza? Segue nós na página aí... Do Facebook... Né? Tem vídeos que eu posto primeiramente lá... Para depois postar aqui... E vice-versa... Posto primeiro aqui também... Para postar lá... Então tem vídeos que... Estão lá que nem... Nem estão aqui no YouTube... Beleza? Então... Segue lá... Dá essa força aí... Gil com o Viajante... Beleza? Vamos seguindo aí... Só lembrar vocês... Que o canal é atualizado diariamente... Todos os dias... Às 6 horas da manhã... Tem vídeo novo aqui... Pode vir aqui... Conferir os episódios que vocês já assistiram... E os que vocês não assistiram... Assista aí... E deixa o like no vídeo... Para ajudar a gente na divulgação... Beleza? É totalmente grátis... Não custa nada para você... Mas para nós é muito importante... Isso ajuda... Na divulgação do nosso vídeo... Isso incentiva o nosso trabalho... E cada viagem... Cada passeio... Como está registrando aqui no canal... Trazendo sempre novidades... Curiosidades... Canal de viagem... Turismo... Entretenimento... E muito mais aí... Beleza? Vamos acompanhar aí... Isso aí pessoal... Estamos chegando quase em Francisco Sá... Minas Gerais... E logo mais... Estaremos chegando em Montes Claros... Vamos pegar a 135... E ver se ela está... De onde para onde ela está duplicada... Estão aí no sentido de São Paulo... E vamos ver se ela está duplicada mesmo... Até onde está... Já vi vários vídeos... Na internet... Que mostra a duplicação aí... Da... Da rodovia... Mas ainda não passei por ela ainda... Para eu saber de onde para onde ela está duplicada... Vou estar fazendo o vídeo aí... E registrando para vocês aí... Beleza? Vamos seguindo aí... Na parte da noite aí... Eu vou rodar um pouco a noite aí... Mas não vou fazer vídeos... A noite... Porque a imagem não fica muito boa... Não dá para ver quase que nada... Só vai ver até onde o farol é... É possível alcançar aí... A rodovia, né? Então... A gente não vai filmar a parte da noite, né? Vamos... Percorrer bastante trecho à noite ainda... Mas... Amanhã terá... A segunda parte, né? O segundo dia, na verdade... O segundo dia... De viagem da Bahia para São Paulo... E depois disso... Vou postar por etapas... Assim como eu fiz... No vídeo do primeiro e segundo dia... De São Paulo para o Piauí... Vou fazer a mesma coisa... Vou postar por etapas também... Para a Bahia... E para os amigos... Que... Não pode assistir o vídeo completo... Não tem tempo... Está porrido... Tem muita gente que gosta de vídeo longo... Assiste inteiro, né? Inclusive... Se você puder assistir esse vídeo até o final... E deixar um like... Vai me ajudar bastante, né? Você não sabe como isso é importante para nós aqui... É de graça para você... Não custa nada mais... É de muita importância para nós aí... E a carreta está mandando eu passar... Vai colaborar... Vamos embora... Senta para a esquerda... Agradecer... Isso aí... Colaboração... E a elaboração no trânsito é importante... Todo mundo faz sua viagem tranquila... E é isso aí... Ajudando um ou outro... Na rodovia tem que ser assim... É isso aí, pessoal... Seguindo aí... BR251... Essa BR251... A gente não pegou nenhum radar nela... Ou radar não... Perdão... É... Verdade... Verdade... Eu estou indignado é com os radar, pessoal... Por isso que eu fiquei com radar na cabeça... Colocaram um radar ali na subida ali... Estava vindo embalado para subir... Em uma rodovia de 80 km por hora... Embalado para subir... No início da subida um radar de 60 km por hora... Se você coloca um radar de velocidade... No início da descida... Tudo bem... Eu concordo... Agora, no início da subida... Isso significa... Que a pessoa que está descendo... Na outra mão ali... Ele já passou... Ele já desceu... Entendeu? Olha aí, ó... Vocês viram aí, ó... Casos que acontecem... No trânsito, né? Que a gente está registrando aqui... Para vocês assistirem aí... É normal, viu? Na 251... Não é ideal... Eu não aconselho ninguém fazer isso... Mas se um carro está... Na contramão... Vindo em direção a você... Você que tem que sair... Você liga a seta para a direita... Informando que vai sair para o acostamento... Né? Porque quem tem que sair para o acostamento é você... O acostamento é... É um acostamento de emergência para você... Não espere que o... Condutor que vem na... Em direção contrária a você... Vai tomar a decisão... E sinalize... É... Sinalize com a seta para a direita... Informando que vai sair para o acostamento... Para que a outra pessoa... Não tenha a mesma ideia que você... E ao invés de evitar o acidente... Você vai complicar o acidente... Beleza? Não é uma crítica aí... Para o caminhoneiro... Não sei se ele está correndo... Qual o motivo dele estar correndo... Se está fazendo esse tipo de ultrapassagem... Não sei se é por pressa... Enfim... Nada justifica mas... É isso aí... Aqui o canal não é para criticar... Nem para julgar as decisões de ninguém... Apenas a gente está registrando aí... A nossa viagem... Né? O nosso dia a dia aí... E a gente pega essas situações aí... E isso... Porque eu não estou registrando a viagem inteira... Mas na 251... De ponta a ponta... Que você pega esse tipo de casa... Entendeu? Então... É isso aí... A gente tem sempre que estar... Atento aí... Serve de aviso aí... De lição... De aprendizado aí... Para você que nos assiste aí... Que é recém habilitado... Você acha que dirige aí na cidade... Acha que é a mesma coisa na rodovia... Não é... A rodovia não é brincadeira... Entendeu? Eu digo que eu sou habilitado... Tenho uma habilitação há mais de 10 anos... E eu dirijo tanto na cidade... No trânsito urbano... Nas rodovias urbanas... Como nas rodovias rurais... Interestaduais... Que nem essas... Rodovias federais... Que a gente está trafegando... Fazendo nossas viagens... Então não é brincadeira... Uma rodovia... Urbana... Aquela rodovia... Que liga a cidade... A cidade... Do mesmo estado... São rodovias urbanas... Aquela que liga... Uma cidade a outra... Uma cidade próxima... Quem é de São Paulo... Eu vou citar um exemplo... Que liga São Paulo... A Barueri... Liga Barueri... Itapevi... Ou liga... São Caetano... São Caetano... Santo André... Guarulhos... Itaquera... Então... Essas rodovias... Fernão Dias... Marginal Tietê... Marginal Pinheiros... Castelo Branco... São rodovias urbanas... Não são rodovias rurais... E... Federais... Tem algumas... Rodovias urbanas... Que são... Federais... Antes que alguém... Me critique aí... Vai dizer... Ah... Mas existe... A Bandeirantes... Existe... A Bandeirantes aí... Que é rodovia urbana... Mas ela é federal... Porque inicia... De uma cidade... E vai até um outro estado... Por isso que ela é federal... Entendeu? Enfim... Deixa nos comentários aí... O que você acha... Qual a sua opinião... Sobre esse tema... E fica... O meu apelo aí... Se você não tem experiência... Não pegue a rodovia... Porque eu dirijo... Por várias rodovias... Estaduais... Intermunicipais... Federais... E eu digo pra você... Eu garanto... A você... Que se você nunca pegou a estrada... Vai viajar... Do Piauí... Pra... São Paulo... São Paulo... Piauí... Vice-versa... Bahia São Paulo... Bahia Piauí... Essas viagens... Interestaduais... Não faça sozinho... Se você nunca fez... Porque você vai se arrepender... No meio do caminho... E você não... Não vai... Não vai ter coragem... Nem pra voltar... Ou você vai chegar no destino... Quando você for voltar... Você não vai sentir... Aquele mesmo ânimo... Aquela mesma coragem... Pra voltar... Então... É... É... Essa é a minha opinião... Se você tem uma opinião contrária... A minha... Pode deixar nos comentários... Todas as opiniões... São aceitas aqui no canal... São bem vindas... Então... Eu vou responder... Respondo... Todos os comentários... Fui notificado... Eu respondo... Na mesma hora que chega... Exceto agora... Que eu estou em viagem... Né... Estou em viagem aqui... Eu não vou... Só vou responder... Quando chegar na pousada... Né... Mas... Caso contrário... Assim que eu sou notificado... Eu respondo aí... Beleza pessoal? Então é isso aí pessoal... Eu vou finalizar esse trecho aqui... Deixando essa mensagem aí... Deixando a minha dica... O meu apelo a você aí... E... Mais na frente ali... Eu vou... Vou fazer... Filmagem de mais trechos... Né... Quando eu estiver na 135... Né... Porque eu já tenho... Já filmei vários trechos na 251 aí... Porque ela é... Ela é muito grande mesmo... Né... A 101 não deu pra fazer muito... Porque... Quando eu peguei a 101... Quando eu saí dela... Ainda estava de madrugada ainda... E a 251 aqui... É cheia de radar... Não é... Não é pedagiada não... Mas é cheia de radar... Viu... Então é isso aí... Aí eu peguei umas... Umas rodovias aí... Que eu não filmei por causa do... Tinha muito buraco... Não ia ficar legal o vídeo... Sabe... Então eu comecei a filmar mesmo... Da 116... E já fiz... Várias filmagens aí... Do trecho da 251... E agora eu só vou fazer filmagem... Na rodovia 135... E na 040... Beleza... Vou ficando por aqui por enquanto... E logo mais eu volto com as novidades aí... Olá... Tudo bem com vocês... Sejam todos bem vindos aqui ao canal... Mais uma vez... Esse é o nosso segundo dia de viagem... Para o Nordeste... Se você não assistiu a primeira parte aí... Coloca aí no canal aí... No episódio anterior a esse... Que você vai estar assistindo aí... Beleza... Estamos de viagem da Bahia... Para São Paulo... Viagem de retorno aí... No primeiro vídeo aí... Filmei alguns trechos aí... Da BR-101... BR-116... BR-251... E paramos pra pousar aí... Na 135... Eu não fiz vídeo na 135... Porque já era a noite já... E o vídeo não ia ficar muito bom... Né... Porque... Estava escuro né... A gente... Estendeu aí... Alongou mais aí a viagem... Dirigiu bastante a noite aí... Para os amigos que sabem aí... Eu costumo... Quando eu estou viajando aí para o Nordeste... Costumo... É... Alongar mais e adiantar a viagem aí... No primeiro dia... Até umas 10 horas da noite... Então no período da noite... Não é um horário muito bom para fazer vídeo... E também eu cheguei muito cansado lá no... Na pousada... No hotel lá... E não deu para fazer vídeo assim... Falando sobre a quilometragem né... Saímos da Bahia... Que pousamos em uma cidade... Por nome de JK... É uma cidade aí... É próxima... Não sei se pertence a uma outra cidade... Mas é próxima a Corvelo... É próximo de Corvelo aí... Então... É... Pode ser que seja aí... Pertence aí ao distrito de Corvelo aí... Beleza? Mas... Vou passar aqui um resumo aqui... É... Vou passar um resumo aqui... Da viagem do primeiro dia... E a partir daí... Passamos a... Falar... É... Sobre... O segundo dia da viagem... Nesse exato momento aqui... É... Estamos na... Na... Rodovia... BR-2381... Fernão Dias... Mas antes... Gostaria de pedir a vocês... Que se vocês não for inscrito... Está chegando no canal pela primeira vez... Vou pedir a vocês... Para deixar o like... Se inscrever no canal... Ative o sininho das notificações... Porque assim... Toda vez que eu postar um vídeo novo... Você será notificado aí... Você vai assistir aí... Em primeira mão... Lembrando a vocês... Que o canal é atualizado... Diariamente... Todos os dias... Tem vídeo novo aqui no canal... Então... Para não perder... As novidades... Se inscreve aí... Compartilha com seus amigos... Para que outros amigos... Conheçam o canal... E se juntem conosco... Beleza... Segue nós aí... Na página... É... No Facebook... É... Gil Viajante... Sem mais delongas... Vamos para o resumo aí... Da viagem... Saímos do município... De Presidente Tancredo Neves... É... Com destino a São Paulo... No primeiro dia... Né... Já citei aí... Anteriormente... As rodovias que a gente passou... E percorremos no primeiro dia... Mil e oitenta quilômetros... Mil e oitenta quilômetros... Até o... O distrito JK lá... O distrito de Corvê... Então... É... A gente estendeu aí... A gente pegou... É... Bastante caminhões... Né... Deixo com... É... É... Eu queria ter filmado a 135... Mas não deu... Né... Pra mostrar a parte que tá... Duplicada lá... Alguma parte que tá duplicada... Mas... Eu achei que estaria até muito claro... Mas não... Não está... Beleza... Depois eu vou passar mais detalhes... De onde até onde está duplicado... Tá duplicado até... É... Até a... Em trocamento com a 040... Mas eu não lembro agora... Nesse exato momento... O nome da cidade... Né... Que a gente... Iniciou lá... A duplicação... É... Antes... Pra quem tá aí no sentido de São Paulo... Antes de Corvê-lo... Pra quem tá aí no sentido Montes Claros... É depois de Corvê-lo... A primeira cidade grande... Que tiver lá... Começa a duplicação... Então... Ela não tá toda duplicada... Mas tem algumas faixas adicionais aí... Que ajuda bastante... Né... Nas ultrapassagens... É... Com caminhões... Né... Não tinha tanta... É... Faixa adicional... Quando eu passei nas duas vezes que eu já passei... Em sentido daquela região... Né... Então... Esse é mais ou menos aí um... Um resumo... Do primeiro dia de viagem... Falando mais sobre o primeiro dia de viagem... A gente... Fez uma viagem tranquila... Né... Não... Não teve nenhum... Nenhum problema... Né... Nem com o veículo... Nem algum... Tipo de problema grave aí... Na viagem... Beleza... Então é isso aí pessoal... É... Sobre a pousada lá... É... A pousada... O nome da pousada lá que a gente ficou... É Pousada JK... É... Tem... Tem... Tem outra pousada aí... Né... Que também é do mesmo dono... Né... Eles oferecem... Quarto sem ar-condicionado... Quarto pra... Casal com filhos... Casal sem filhos... Né... Sobre a... A que eu fiquei lá... Eu fico... Eu peguei um pacote com ar-condicionado... Né... Pacote com ar-condicionado... Tinha TV... Né... E eu achei muito legal aí... É o nome da pousada... Eu não estou fazendo propaganda... Não ganho nada por isso... Estou falando apenas pra indicar... Para os amigos aí... Que estão viajando aí... Quiser... Pousar aí... Mais ou menos na... Na região de Corvelo... Né... Fica aí a dica né... Pousada JK... Fica na beira da 135... Né... Na beira da 135... É... Uns 500 metros antes... Da BR-040... Do lado direito... O que eu achei também interessante lá... É... É que tem um restaurante... Né... Um restaurante na... Do lado da pousada... Né... Eu... Esqueci aqui o... O nome lá da... Do restaurante... Né... Também... É... Não estou fazendo propaganda... Mas... Para os amigos que estão viajando aí... Ficar em dúvida... Assim como eu tive... Né... Eu nunca tinha pousado lá... Né... Mas os amigos que tiver em dúvida aí... Será que se eu chegar lá... Vai ter... Vai ter local aí... Para mim... Fazer alimentação... Estou com criança e tal... Pode ficar despreocupado aí... Que lá tem... O atendimento é excelente... Né... Fomos lá... Né... A gente tomou um refrigerante lá... Ficou... É... Ficou lá um pouco lá... Fizemos o pedido... E o rapaz se propôs aí... A levar... A marmita... Entregar lá no... No hotel lá... A gente queria... Ficar... Tranquilo lá na... Na pousada lá... Não queria... É... Ficar no restaurante... Então... Ele se propôs a entregar lá... Foi lá... Super atencioso... Então... Eu gostei aí... Inclusive... Quem... Quem tiver o telefone... É... Do hotel lá... Pode até... Do... Do restaurante... Pode até ligar... Que eles entregam... Até na pousada lá... Super gente boa lá... E com relação a... A pousada... É uma pousada limpa... Né... É... Eu achei tudo bem limpinho... Né... Eu não tenho... Particularmente... Da minha parte... Não tenho o que reclamar... No hotel... Né... Bem higienizado... O serviço bem prestado... Atenção... O carro fica no estacionamento fechado... Né... Então... Pra você aí... Essa é uma dica pra você aí... Né... Que quer... Que quer fazer a sua viagem... Né... Geralmente a gente... É... Parava na pousada... Em Montes Claros... Né... Mas a gente saiu mais cedo... Da Bahia... Então a gente passou muito cedo lá... E a gente resolveu... É... Testar aí... E conhecer essa pousada aí... E deu certo... Com ar condicionado... Ficou um valor razoável aí... Eu não vou falar o valor... Porque... Por questão de... Depende de quantas pessoas você tiver... Né... É... Não sei se ele vai cobrar por... Por... Por pessoa... Né... Lá ele cobrou por pessoa... Né... E... Criança ele não cobrou... Mas... Não vou falar valores por isso... Porque as vezes eu falo um valor... Você vai... Estar sozinho... Né... Fazendo a viagem sozinho... Ou as vezes... É... Eu tô com uma quantidade de pessoas... Você já tá com outra quantidade... Então... Questão de preço... Eu não vou falar... Mas em questão de qualidade... Eu garanto pra vocês... Então... No dia seguinte... É... Pegamos aí a 040... Né... Rodovia 040... É... Eu não registrei... Nada na 040... Porque... É um... O trecho que eu pego da 040... É um trecho muito curto... Né... Até a chegada aí... A... Contagem... Né... É... Betinho... Então... Não compensa fazer vídeo... Por quê? Porque além de ser um trajeto curto... Eu peguei bastante trânsito... No horário que eu passei... Bastante trânsito... Então ficou muito parado... É... Não ia ficar um vídeo legal... Né... E na BR 381... Passamos por Contagem... Betinho... E pegamos... Trânsito... Inclusive estamos atrasados... Né... Pra nossa viagem aí... Porque pegamos um trânsito... Terrível em Betinho... Lá... Não teve explicação... Não foi acidente... Não foi nada... Deve ser a quantidade de carros... Que tinha no local lá... Né... Porque... Eu não vi... Né... Graças a Deus que não foi acidente... Né... Mas... Não teve explicação... Ficamos... Mais de duas horas... Parada... Lá... No trânsito... Então... Devido a isso... É... Teve esse... Esse contratempo aí... Já no segundo dia de viagem... E agora estamos aqui... Na BR 381... Já passamos... Como falei anteriormente... Em... Contagem... Betinho... Né... Passamos em algumas outras cidades aí... Que eu não... Não me atentei a... A... A olhar... Né... O nome das cidades... Mas estamos indo aí... Agora sentido São Paulo... Essa rodovia vai até... Sentido São Paulo... Estou registrando uns trechos pra vocês aí... O mais que eu observo aqui... É... Nas paisagens aqui... Né... Muito bonita aqui... A vista aqui da... Da rodovia... Já peguei esse trecho da... 381 aqui... Já cansei... Quantas vezes já passei por ela... Mas pra ir sentido Nordeste mesmo... Pra ir pra Bahia... Foram exatamente três vezes... É... Contando só... Três viagens... Sem contar... Ida... E volta... Com a ida e volta... São seis... Seis meses que eu passei... De viagem para o Nordeste... Mas já peguei ela já... Pra ir pra outras regiões... Passei os sítios... De amigos... Quando moravam em São Paulo... Né... Mas os amigos... Venderam o sítio aqui... E foram embora... Pro Piauí... Né... Inclusive... Falando do Piauí ainda... Se você não assistiu... O primeiro e segundo dia de viagem... Pro Piauí... Eu convido a você... A pesquisar aí no canal... Que tem... Muita novidade aí... Tem muita novidade... A galera... Gostou bastante dos vídeos... Teve uma boa repercussão... Queria agradecer a todos os comentários... Todos os likes... De vocês que... Que comentaram aí... Beleza? Vocês que compartilharam... Falando que ia viajar... E se algum trecho... Dessa... Dessa viagem... É... Que eu passei aqui... Você conhece... Ou já passou... Mora nessa região... Vou pedir pra você aí... Deixar nos comentários aí... Eu agradeço a todos... Que estão comentando... Porque... Os comentários... Me faz saber... O que vocês estão achando do vídeo... Então... Comente aí... Comente bastante... Não... Não tem a pena aí... Deixa o like também... Pra fortalecer a gente... Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui... E vou... Fazer uma filmagem... Um trecho mais lá na frente... Olha que imagem bonita... Isso daí... Agora... Quem mora naquela casa ali... Deve ser muito feliz... Embora a felicidade... Não está no local... Onde se mora... Não está nos bens... Que você possui... A felicidade está dentro de você... Mas... Por você morar... Onde você gosta... Isso já... Já proporciona... É... Uma felicidade... Inexplicável... Uma felicidade... Que não tem preço... Beleza? É isso aí... Logo logo mais... Eu volto com mais trechos... Na... Na BR... 381... Sentindo São Paulo... Viagem da Bahia... Para São Paulo... Beleza? Até mais... Pessoal... Estamos de volta... Mais um trecho aqui... Da BR 381... Saímos de... Bahia... Sentindo São Paulo... Fizemos um trecho aí... Agora estamos... Fazendo mais um trecho aqui... Para vocês... Segundo trecho... Da viagem... Segundo dia... Se você assistiu o vídeo anterior aí... Você... O vídeo aí já... Deve estar mais ou menos aí... Por volta de 16 minutos... Né? Para você que... Está assistindo... O vídeo por etapas... Que vou postar... Ele inteiro... E vou postar por etapas... Vou postar por partes... Então se você estiver assistindo... Por etapas aí... Assista ao episódio anterior... Que você vai ver o primeiro... Primeiro trecho aí... Da viagem... Segundo dia... Bahia... São Paulo... Se você chegou agora... No canal... Pela primeira vez... Deixa o like aí... Inscreve-se no canal... Para não perder... Mas nem o conteúdo novo aqui... Beleza? É isso aí... Estamos na BR381... Vamos filmar aqui... Mais alguns trechos aqui... As maravilhas da natureza... Paisagem muito bonita... Aqui na rodovia... Né? É isso aí... Ainda não paramos... Para almoçar... Né? Tivemos um atraso aí... Na... Na viagem... Já passamos por várias cidades aí... De Minas Gerais... Minas Gerais... Está ficando para trás... Olha os morros ali... Olha... A serra ali... Bonita, hein? Bonita a paisagem... Agora a gente foi aquele que plantou... Fez aquele plantio lá em cima... Do morro lá... E é isso aí... Estamos passando aqui... Perto da casa do queijo... BR381... Ali atrás... Eu achei que eu já estava em São Paulo... No estado de São Paulo... Mas ainda não é... Olha aí... As placas... São Paulo... 275... Quilômetros... Até o centro de São Paulo... Para entrar no estado de São Paulo... Falta pouco... Já está perto... Eu achei que tinha entrado ali para trás... Mas ainda não é... Vamos ver se a gente... Nesse vídeo... A gente vê aí... A placa da divisa de estados... Estamos próximo... Se não for aí na frente... Logo aí à frente... A divisa de estados de Minas Gerais... Com São Paulo... Mas já está chegando, hein? Muita carreta... Muito trânsito... A gente pegou no segundo dia... Primeiro dia foi tranquilo... A gente andou bem, né? Percorremos mais de... Mais de mil quilômetros, né? Mil e oitenta quilômetros até a pousada... Adiantamos bem, hein? No segundo dia... Ficou setecentos e poucos quilômetros... Mas... Não... Não rendeu aí... Por causa do trânsito, né? Se não fosse o trânsito que a gente pegou lá em... Em Contagem... Betinho... E também na 040... Em Contagem foi na 040... Em Betinho foi na 381... Se não fosse esse trânsito aí... Que paramos aí... Juntando tudo aí... Ficamos mais de três horas parados... Juntando... O trânsito da 040 com a 381... Então... Três horas de viagem aí... A gente já estaria... É... No centro de São Paulo aí... Na região de Itatuapé... Aí... Pra pegar sentido... A cidade lá que a gente mora... É... Daria uns 35 quilômetros... Enfim... Já estaria em São Paulo mesmo, né? Na região central de São Paulo... Mas... Enquanto não chega lá... O importante é... Fazer a viagem com segurança... Tranquilo... Né? E é isso aí... Vamos seguir aí... Fizemos algumas paradas pra abastecer, né? No começo do vídeo aí... Pra você que tá... Tá assistindo o vídeo completo aí... Eu não falei sobre valores... Valores de combustível... Como... Quanto gastamos... Né? E valores... E preços de cada posto aí... Mas eu vou fazer um vídeo específico... Só pra falar sobre... Preços de combustíveis... Pedágios... Valores de pousada... Se você quiser saber... Se é importante pra você... Essa informação... Deixa nos comentários... Porque eu só vou fazer esse vídeo... Se tiver nos comentários aí... Pra eu saber que esse vídeo... Você está assistindo ele completo... Ou você que tá assistindo por etapas... Saber se é do seu interesse esse vídeo... Porque o canal aqui tem... Aborda... A gente aborda vários temas, né? Mas a maioria deles... É dirigido, né? Mostrando mesmo... O fluxo, o trânsito, né? Vlogs em São Paulo... Nossos passeios... Tem vídeos aí... Com meu avô... Lá no sítio e tal... Mas... Em um modo geral mesmo... A gente posta mais a viagens, né? Vamos começar a postar mais viagens... Que tem mais aí... Vlogs eu dirigindo em São Paulo aí... Se você tem interesse no conteúdo aí... É só pesquisar aí por episódio... Tem uns episódios aí... Já disponível no canal... E essa viagem de férias... Esse mês de dezembro... Tem vídeo só relacionado... A minhas férias... É... A gente passou alguns dias no Piauí, né? Na cidade de Floriano, Piauí... E passamos outros dias aí também... É... Na Bahia... Cidade... Presidente Tancredo Neves... Passamos alguns dias lá também... Fizemos... Vídeos... Tanto no Piauí... Quanto na Bahia... No local... Fizemos vídeo do trajeto... Todo trajeto aí... Primeiro e segundo dia... De viagem... Né? Pra... O Piauí... Primeiro dia de viagem... Pra Bahia, né? Que fizemos em um dia só... Mas... Estão falando o primeiro dia... Não porque tem o segundo dia... Mas... Porque é assim que tá o título aí... Né? O título está assim... Primeiro dia de viagem... De Floriano, Piauí... Pra Bahia... Então se você não assistiu esses vídeos... Já estão disponíveis aí... E também tem vídeos aí... No local, né? Lá em Floriano... No sítio... Né? Outros... É... Outros bairros da cidade, né? É... A gente de férias lá... Né? O que a gente fez lá... A maioria, né? Porque boa parte também não foi registrada... Porque... A gente também... É... Ficou em casa... Olha a carreta tombada ali, ó... Acabamos de ver, ó... Tombou aí... Eu não sei se foi agora... Acho que não foi agora não... Acho que foi agora, hein? Meu Deus do céu... Espero que o caminhoneiro aí esteja bem... Né? Não é do meu... Do meu lado... Do... Do fluxo que eu estou indo... No sentido de São Paulo... Senão... Eu ia parar pra ver se estava tudo bem... Estava tudo ok... Inclusive... Queria... Queria pedir a vocês... Que se vocês verem algum acidente aí... Algum caminhoneiro aí... É... Ou carro pequeno... Motor... Enfim que seja... Prestem socorro... Parem... Vejam se está tudo bem... Confirme... Às vezes... É... O caminhoneiro... Ele viaja muito sozinho... Às vezes... É... Quando toma um caminhão... Às vezes passa... Alguma pessoa... Está sinalizada... Vem... Fala assim... É... Ah... Está sinalizado... Mas a sinalização... Também pode ser... De uma... Obra antiga... Que estava tendo local... Esqueceram... Ou ainda não tiraram... Os cones... E ele tombou... É... Por... Coincidência... Ele tombou naquele local... Então... Para e verifique... Se ele está bem e tal... É uma vida que está ali... É um trabalhador que está... Tentando levar o bom aí... É o ponto de cada dia aí... Para a sua família... Né... Conseguindo aí... Enfim... Retomando o raciocínio aí... Os conteúdos estão aí no canal... Né... Da nossa viagem... Fizemos... Vídeos na casa de farinha aí... Na Bahia... Tirando aí... É... O licor de... Dendê... Ô... Licor não... É... Óleo... Azeite de Dendê... Né... Estou lembrando aqui do licor... Se eu trouxe ou não trouxe... Mas agora lembrei que eu trouxe... Licor de cacau... Depois eu vou... Estiver fazendo algum vídeo aí... Eu vou mostrar para vocês... Mas enfim galera... No geral é isso aí... E agora estamos fazendo... A viagem para... São Paulo... De volta... Da Bahia São Paulo... Fizemos vídeos do primeiro dia... E do segundo dia... Vamos postar o vídeo completo... E também por exemplo... Por etapas aí... Para os amigos que... Não... Não gostam... Por algum motivo... Ou porque não gostam de vídeo longo... Ou porque não tem tempo... De assistir o vídeo longo aí... Também para... Atender... É... Essas pessoas que... Esse público que... Não gosta de vídeo longo... No geral... A maioria gosta... Os vídeos está... Está bem... Bem aceito... Graças a Deus... O canal está crescendo... Com a ajuda de Deus... E de vocês que estão escrevendo aí... Comentando... Obrigado a todos... Pelos comentários... Pelos likes... E compartilhamento... Tudo que vocês fazem aqui... Para ajudar no crescimento... Do nosso canal... E a gente está trazendo... Cada dia... Sempre melhores conteúdos... Né... E assim... Toda viagem que a gente... Fizer... A gente vai estar motivado... A fazer novos vídeos... Que a gente está vendo... Resultado... A gente está vendo... O... A interatividade de vocês... Aqui no nosso canal... Beleza... Eu vou dar uma pausazinha aqui... E já já eu volto com mais trechos aí... Tá bom... É isso aí pessoal... Olha a paisagem aqui... Do lado direito... Maravilha... Bonito verde... Do meu país... Olha a estradinha de terra ali... No meio do verde ali... Deve estar... Deve estar acesso... A alguma propriedade... Deve não... Com certeza... Acesso para alguma propriedade... E o asfalto aqui... Está maravilhoso... Olha lá... O verde... Segura a carreira... O carreira está ali... Está freando... Chega a estar cantando pneu... Descindo aqui... É bravo e a curva então... É isso aí... Vamos seguindo aí... Viagem Bahia a São Paulo... Segundo dia de viagem... E a galera fala que... Não dá para tirar nenhum dia... Rapaz... Eu fui mudar de faixa... O cara viu que eu ia mudar de faixa... Ele mudou... Ele não esperou mudar de faixa... Eu fui ultrapassar a carreira... E me cortou... Só para ir para a esquerda... Por que ele não esperou logo eu sair? É complicado... Olha a curva... Olha os boi aí... Olha os boi aí... É gado... É gado ou é? Deixa eu ver... É gado... É isso aí pessoal... Seguindo viagem aí... Tem gente que fala assim... Ah eu vou para a Bahia... Eu tiro num dia... Tira não meu amigo... Num dia você não tira não... Você pode até tirar... Mas não um motorista só... Um motorista só você não tira... Depende do lugar da Bahia né... Se for no início da Bahia... Na divisa de Minas Gerais... Com a Bahia tira... O cara tira... Pode até tirar... Mas sem dormir... Sem dormir... Pegando direto... O cara vai chegar lá... Todo quebrado... Mas ainda... Eu ainda acredito... Se o cara sair... Três horas da manhã... De um dia... E rodar até uma hora da madrugada... O cara tira... No começo da Bahia... Agora... Para a região que eu vou... Presidente Tancredo Neves... Região de Valença ali... E quem vai para Ilhéus também ali... Tem um trecho ali... Que só... Pela misericórdia... Não vai me convencer... Que você tira em um dia... Sozinho não... Que você não tira não... O que vocês acham aí... Comenta aí... Você acha que o cara tira... Dá para tirar aí... Mil e oitocentos quilômetros... Em um dia só... Eu no máximo... Que eu dirijo em um dia... É mil e oitocentos quilômetros... Só que aí... Na região que eu vou... É mil e setecentos e alguma coisa... Aí mais um pouco... Para o sítio... Está... Arredondando aí... Para mil e oitocentos quilômetros... Então... Mil e oitocentos quilômetros... Se eu dirigir... Mil e quinhentos quilômetros... Vai ficar trezentos... Para um dia... Para um dia... Sendo que eu vou dormir já... Então eu prefiro... Dividir a viagem... Meio a meio... Ou... Que nem eu fiz ontem... Né... Eu deixei... Ou de mil e oitocentos quilômetros... Ficou pouco... Pouco... Setecentos e vinte quilômetros... Vai... Arredondando... Setecentos e vinte... Quilômetros por outro dia... Aí sim... Agora... Para... Para rodar... Mil e quinhentos quilômetros... E deixar... Trezentos quilômetros por outro dia... Compensa não... Meu amigo... Melhor dividir meio a meio... Ou rodar um pouquinho mais... Para no outro dia... Que é mais cansativo... Fazer que nem eu... No primeiro dia... Eu saí... Umas quatro... Parece... Mas até pegar a rodovia... Chegou a quase cinco e meia... Da manhã... Mas... De ida... De São Paulo... Do Piauí... E do Piauí... Para... Para Bahia... A gente saiu bem cedo... Três... Três e meia... Então... Quando você... For no segundo dia... Você já sai seis... Cinco e meia... Seis horas... Vai pegar um pouquinho de trânsito... Pera... Que nem a gente pegou hoje... E não foi pouco não... Foi muito... Porém... Eu rodei mais de mil quilômetros... Deixei só setecentos quilômetros... Então vai se tornar elas por elas... E ainda vamos chegar mais cedo... Porque não está tendo muito caminhão... A rodovia 381... Embora tenha muita curva... E o asfalto ser ruim... Olha o buraco aí... Só que assim... Ela é duplicada... Ela é duplicada... Os caminhão não atrapalha muito... Além da duplicação... Tem local aí... Onde tem muita serra... Tem faixa adicional... É muito bom... Olha a serra aí... Olha o morrão aí... E essa é a nossa viagem... Os caras vem pro lado... Não sei nem onde esses caras saem... Olha no retrovisor... Os caras vem igual uma bala... Igual foguete... Olha o verde aí na frente... O verde do meu Brasil aí... Meu Brasil baroninho... Rapaz... Hoje nós já passou a... A divisa de São Paulo... Ou tá muito próximo... Porque a gente já rodou pra caramba... No céu de Minas Gerais... Eu vou dar uma olhada ali na frente... Mas é isso aí pessoal... É mais um trecho aqui da viagem né... Se você estiver assistindo o vídeo completo aí... Um vídeo longo aí... De 45 minutos... Ou 50... Não sei quantos... Quanto vai ficar esse vídeo... Já deve estar aí... Mais ou menos uns 30... 29 a 30 minutos... 28 a 30 minutos... Se você estiver assistindo pelo corte do vídeo aí... Vai estar com uns 15 a 16 minutos aí... Mas vou finalizar esse trecho aqui... Pedindo a vocês mais uma vez... Para deixar o like aí... Se inscrever no canal... Beleza... Já já eu volto com mais um trecho aí... Da viagem... E chegada a São Paulo... Não vamos fazer muito vídeo hoje não né... Porque não tem como filmar a viagem inteira... Eu arrisquei em um suporte... Se você assistiu o vídeo... A gente indo de São Paulo pro Piauí... Eu arrisquei em um suporte aí... De retrovisor... Né... Eu vou passar pra frente... Vou ver o que eu vou fazer né... Testar em outro carro... Porque... Eu não tive uma boa experiência nesse carro aqui não... Estamos em um Fox aí... Quem assiste o canal aí... Já conhece o carro aí... Mas é isso aí... Do... Região Leste aqui... Saímos da... Da 381... Pegamos a... A rodovia Presidente Dutra né... Sentido São Paulo... E agora... Pegamos aqui a Maginal Tietê... E aqui... Se encerra os nossos... Vídeos aí... Da... Da viagem para o Nordeste né... A gente já tá... Já está quase chegando... Em casa... Graças a Deus... A viagem tranquila... Né... Em paz... Sem muita... Sem muitos problemas aí... Nos deparamos aí... Com alguns acidentes... Alguns... Né... Trânsitos aí... Mas graças a Deus... Chegamos ainda cedo em São Paulo... Chegamos em paz né... E é isso aí... Estamos na... Avenida Maginal Tietê... Pra você que... Assistiu a nossa série de vídeos aí... Muito obrigado... Se você gostou aí... Da... Da nossa viagem aí... Pro Nordeste... Dos vídeos... Né... Deixa nos comentários... Pra eu tá sabendo aí... Beleza... E aqui nós estamos na... Avenida Maginal Tietê... Sentido... Avenida Maginal Pinheiros... Avenida do Estado... Castelo Branco... Anchieta... Imigrantes... É... Rodovia Reis... Benteimu... Rodoanel... Mário Copas... Bandeirantes... Rodovia Nhanguera... Ponte do Limão... E... Outros... Outros bairros aí... Bairros Frequesia... Lapa... Barra Funda... Enfim... Se eu for falar aí... Vou fazer uma lista aqui... Mas é isso aí... Estamos sentindo aí... Vamos pegar agora... Rodovia Castelo Branco... Sentido Barueri... Beleza... Vamos seguindo aí... Graças a Deus... Pelo menos aqui... É... Nessa região aqui... Não tá trânsito... Não sei lá na frente... E por falar em trânsito... É isso aí... O mais... A gente vai atualizando aí... Ainda temos alguns dias de férias ainda... Pra... Pra fazer vídeos... Passeios... E compartilhar aí também... É... Até a gente voltar aí... A... A nossas atividades normal aí... Voltar a trabalhar... Né... Aí... Quando a gente voltar aí... Enquanto isso... A gente vai postando... É... Né... Colocar por partes aí... Da viagem aí... Pro Nordeste... E aqui na frente... Está a Ponte Estalhada aí... Ó... Próxima aqui... Avenida do Estado... Né... Casa Verde... Essa região aqui... Bom Retiro... É... Armênia... Na região Leste aí... Também... Brás... Parir... E é isso aí... A gente vai atualizando aí... Não sei se dá pra ver aí... No vídeo... Mas o Rio Tietê... Passa aqui do lado... O Rio Tietê... Vê não... É isso aí pessoal... Do outro lado... Sentindo... Guarulhos aí... Tá travado... Tá um trânsito... Pesado aí... Vou aqui... Manter a direita aqui... Pra me sair lá... Na... Na via local... Procurar um posto ali... Pra... Pra me abastecer... Pra acabar de chegar em casa... Beleza... É isso aí... Pra cortar o trânsito aí... Da Castelo Branco... Eu vou ver aí... Se eu vou... O início deve estar... Devido ao feriadão prolongado... Deve estar travado aí... Eu vou ver aí... Se eu vou por... Pelo... Pela Castelo mesmo... Se eu vou pela Bandeirantes... Pega o... O Rodoanel... E saiu já lá na frente... Já na... Na Castelo Branco... Beleza... Esse foi o... O nosso... O vídeo da... Da... Da nossa... Nosso segundo dia de viagem aí... Da Bahia... Pra São Paulo... Se você está assistindo o vídeo completo aí... Já está um tempo bom de vídeo aí... Já né... Se você está assistindo pelo corte... Do vídeo aí... Que vai ficar entre 10 a 15 minutos... Né... E você chegou... Nesse vídeo pela primeira vez... Assista os outros vídeos aí... Do canal aí... Deixe o like nesse vídeo... Inscreva-se no canal... E ative o sininho das notificações... Que assim... Toda vez que eu postar um vídeo novo... O Youtube vai notificar você aí... E você vai... Assistir aí em primeira mão... E o canal... É atualizado diariamente... Todos os dias... Tem vídeo novo aqui... Beleza... E vamos seguindo aqui... Vou pegar aqui... Sentir da... Imaginar o TT Central agora... Sair da Express... Vou entrar na... Na pista central... E vou... Lá para local... Só que é muita entrada... Muita saída... Fluxo de carro... Né... Até a gente chegar do outro lado lá... A gente já... Decorreu um trecho por onde... Velocidade aqui... É 70 km por hora... Na local... Né... E é isso aí... Vamos seguindo aí... Já tem um radarzinho aí... De 70 km por hora... Viagem para o Nordeste... Viagem abençoada... Não esqueça de comentar aí... No... Na aba dos comentários aí... O que você achou do vídeo... Né... Para a gente estar sempre aprimorando... Fazendo... Melhorias no nosso conteúdo... Né... Se precisa comentar aí... Para... Para a gente saber aí... Pode deixar nos comentários... Que eu olho todos os comentários... Eu leio e respondo a todos... E cada comentário aqui é bem-vindo... Beleza... Eu acho que agora... Dá para vir sair para... Para Marginal Tietê local... É isso aí... Abastecer... E vamos continuar aí... Nossa viagem... E agora já estamos entrando aqui na... Marginal Tietê local... Seguindo aí... Filmando aí... Radarzinho... Sessenta quilômetros por hora... Vem que o velho... Vambora... Vamos seguir ainda... Seguindo aí até... Tem um posto ali na frente... Que o combustível dele é até bom... Vou ver se ele é... Se ele ainda está bandeirado ainda... O posto com bandeira... É um... Com combustível de... Qualidade aí né... Se... Muita gente fala que... As vezes tem até posto com bandeira... Que... O combustível não é bom... Eu concordo... Isso varia também... De bandeira para bandeira né... Tem uns que é bandeirado... Mas o combustível é ruim... Mas em um posto... Específico... Que eu abasteço... Eu acho combustível muito bom... Beleza... Eu vou dar uma pausa aqui no... No vídeo aqui... Depois eu volto aí... Vou... Abastecer aqui... Já volto... Beleza... É isso aí pessoal... Já abastecemos aqui né... Tanquezinho quase cheio... É isso aí... Vamos seguir... Vamos seguir viagem aí... Tá perto de chegar hein... Vamos indo para a região aí de... De Barueri... Vou falar a cidade exata não... Por questão de segurança... Mas quem assistiu aí... O meu trabalho aí... Quem assiste meus vídeos aí... Já sabe aí... Qual a região... A região que eu moro aí... Mas por questão de segurança aqui... Não vou falar no vídeo... Mas é isso aí... Estamos aqui na... Ainda na Marginal Tietê local... Agora vamos voltar para a Expressa... Fazer todo aquele... Percurso de volta para... Porque a velocidade é maior né... Aqui as velocidades da Marginal Tietê... Para você que é de São Paulo... Já sabe né... Mas para você que não é de São Paulo... Os amigos aí do Nordeste... Que acompanham o nosso trabalho... Ou da região Sul... A Marginal Tietê local... Ela é 60... Por hora... A... A Central... É 70 km por hora... E a Expressa... 90 km por hora... Então... Não é nem que a gente queira... Quer correr muito né... Mas é porque se a gente... Exceder um pouco... Os 60 km por hora... Da... Da local... A gente é... Não toma multa né... A menos que você... Exceda 90 km por hora... Que em São Paulo... Quem... Quem mora aqui... Sabe que é... Quase que... Não vou dizer que é impossível... Porque... Depende do horário... Que você esteja trafegando... Que eu imaginava o Tietê... Né... Mas... Depende do horário... Nesse horário específico... É quase que impossível... Se ultrapassar 90 km por hora... Então... Devido a esse exato motivo aí... Né... A gente... Vai pegar... A pista expressa... Né... É isso aí pessoal... Agradecer a Deus... E primeiramente aí... Pela viagem tranquila né... Que a gente fez... E os demais aí né... Só agradecer a vocês... Pela audiência... Pelo carinho... Pelos comentários... Pelo like... E pelos compartilhamentos aí... Isso ajuda bastante a gente aí... Incentiva o nosso trabalho... Que a gente... Está motivado aí... Cada dia... Um vídeo novo... Um vídeo diferente... Em local diferente... E aqui já tem um radarzinho... De 70 km por hora... Se você seguir reto aqui... Você vai pegar a rodovia dos Bandeirantes... Sentindo Campinas... Sentindo Piauí... Brasília... Pois é pessoal... É isso aí... Vamos embora... Eu resolvi voltar aqui... Para... Para a pista local... Aqui... Para você que não conhece... O acesso da rodovia... Anhanguera... Né... E aí ó... Só manter a direita aí... Mostrar para vocês aí... Você manter a direita aí... Pega placas... Para a rodovia Anhanguera... Também... Vai sentido... Brasília... Piauí... Goiás... Goiânia... E é isso aí... Vai direto... Se você for pela Bandeirantes... Chegar em... Chegar lá em Campinas... Você vai ter que pegar ela lá... Entendeu? Que é o trajeto que a gente fez na ida... Os vídeos estão aí no canal... Se você não assistiu... Assiste aí... Né... Títulos... Primeiro dia de viagem para o Nordeste... Primeiro dia de viagem para o Piauí... Primeiro dia... Segundo dia de viagem para o Piauí... Primeiro dia de viagem... Do Piauí para a Bahia... Primeiro e segundo dia da viagem... Que é esse vídeo... É o segundo dia... Da viagem... Da Bahia... Para São Paulo... Beleza? Vamos seguindo aí... Já estamos quase na Rodovia Castelo Branco... Eu não vou aprofundar muito pessoal... Fazer muito vídeo aqui em São Paulo... Nas rodovias daqui... Porque... Você que está chegando no canal aí... Já vai se inscrever aí... Para ajudar a gente também... Acompanhar os novos vídeos aqui... Que eu faço mais vídeos nessa região aqui... É os vídeos que mais tem aí no canal... Se você chegou agora... É só procurar por episódio aí... Assistindo o episódio... Do episódio 1... Até esse episódio aqui... Que você vai ver vídeos aqui... Nessa região aqui em São Paulo... Detalhadamente... Andando por cada bairro... Aqui... Tem vídeos aí no canal... Se você já é inscrito no canal... E já acompanha... O nosso canal... Desde o início... Ou de um certo tempo para frente... Você já sabe né... Eu trabalho dirigindo aqui... Na região de São Paulo aqui... Na região central... E... Região Norte... De São Paulo... Então... É... Você já... Já sabe aí... Não precisa falar... Mas... Só para... Para relembrar aí... A caráter informativo aí... Os próximos vídeos... É... Além dos passeios que a gente vai fazer ainda... Se a gente fizer... Né... Antes de voltar ao trabalho... Vai... Vai estar aí no canal... Se não tiver aí... Vai... Vai ter os próximos vídeos aí... Vai ser... Dos vlogs em São Paulo mesmo... Dirigindo por... Por os bairros de São Paulo... E... Nas minhas folgas também... Como é o dia a dia né... Vai ter... Os vídeos aí... Nas folgas... Nos passeios... E muito mais... Beleza galera... Então... Era isso que eu queria... Para passar para vocês... É... Vamos pegar aqui a... A rodovia Castelo Branco né... E vamos... Filmar o início dela aí... Não vou filmar ela toda aí... O trajeto todo... Porque como já falei... Tem aí no canal... Beleza? A saída... Como vocês viram aí... A saída que eu saí aí... Da... Da... Marginal Tietê... É essa daí... Para pegar a rodovia Castelo Branco... E é só seguir reto agora... Seguindo reto... Você vai estar na rodovia Castelo Branco... Se você quiser pegar... A... Avenida... A rodovia Castelo Branco... Marginal né... Local... É só manter a direita... Eu como eu vou pegar a pista expressa né... Eu vou manter aqui a esquerda... E vou seguir reto... Se você quiser... Ir sentido Osasco... Mantenha toda a sua esquerda... Que vai ter o acesso aí... É... Nos próximos 1 quilômetro... Aproximadamente aí... Em média aí... A última faixa da esquerda... Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui... Detalhe... Se você quiser pegar as rodovias... É... Respeitei... Imigrantes... Sanchieta... Bandeirantes... Rodoanel... Mantenha a sua direita aqui... Né... Para local... E lá vai ter placas... Para essas rodovias aí... Alphaville... Enfim... Beleza? Vou ficando por aqui... Fiquem todos com Deus... Se você gostou... Não se esquece... De deixar o like... Se inscrever... E compartilhar... E até o próximo vídeo... Que Deus esteja no coração... De cada um de vocês... Um abraço... E até a próxima viagem... Tchau...